Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito e o vídeo de hoje é mais uma quarta-feira em parceria com as meninas do Pérolas do Lar. Pessoal, as meninas são a Cintia Lima, a Márcia Chagas e a Laurinha Barbosa do canal Invertido. Então, terminando aqui o vídeo, corre lá na casinha delas pra vocês verem o que elas aprontaram lá pra impressionar os convidados dela. Porque o tema do vídeo de hoje são algumas dicas pra você poder surpreender o seu convidado aí na sua casa. Pra ele se lembrar de como foi bom estar na sua casa e pra ele querer voltar também. Então, bora lá aprender comigo o que eu gosto de fazer pra surpreender os meus convidados. Bom pessoal, como eu disse pra vocês, uma amiga vem jantar aqui na minha casa e eu tô aproveitando da situação pra gravar pra vocês. Então, vai ser pessoal, um arroz cremoso. Ele é bem gostoso, eu já fiz várias vezes aqui na minha casa e é rápido e prático, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo e como é rapidinho mesmo pra vocês aprenderem. Tchau! 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 E o bacon ainda tá fritando, bacon tem que ser bem fritinho, gente, pra ficar bem crocante no meio do arroz que é mais cremoso. E só agora, meninas Que já deu uma apuradinha nesse creme Que eu venho coar com o salzinho Porque vocês viram que eu não temperei, né? O bacon já tá quase bom Então, pessoal Agora eu vou vir com o arroz E em seguida Eu venho com a mussarela Eu gosto de colocar ela em fiapos Dou uma mexidinha E tampo E ali ela vai cozinhar ainda mais uns Dois, três minutinhos E a gente acrescenta E a gente acrescenta o bacon no final Pra ele ficar mais sequinho Bom, pessoal Essa amiga que tá vindo aqui pra casa É bem íntima mesmo, sabe? E toda vez que ela vem pra cá A gente fica na cozinha Não tem outro jeito Então, pra vocês verem como a gente é íntima Eu montei a nossa banderinha Eu montei a nossa banderinha de petiscos Aqui no balcão do armário Eu coloquei Eu coloquei as taças E os copos de rum Porque eu vou servir dois tipos de bebida Então, é sempre bom Pro seu convidado se sentir confortável Ter o copo ideal pra aquela bebida Como a gente já se conhece, pessoal Eu sei que Bela adora Queijo brie com morango Gente, todo mundo come queijo brie com geleia Alguma coisa assim, né? Mas a gente descobriu há um tempo atrás Que queijo brie combina super com morangos Então, eu tinha aqui em casa Lembrei E coloquei ali também pra gente E essa bandeja Como ela gira, né? Não tem problema ficar no fundo Eu gostei bastante dessa ideia Fiz um patêzinho de alho, gente Normalzinho Temos uns grissines Que não faltam aqui em casa Um mixerzinho de queijos E azeitonas Deixei guardar a napa aqui de lado Porque, né? É bom estar sempre perto E mantive uma decoraçãozinha aqui em cima Pra ficar bonitinho também, né, gente? Já que a gente vai ficar por aqui Pra ficar bonitinho Pessoal, uma super dica pra você Impressionar aí o seu convidado É fazer uma mesa posta bem bonita E bem arrumada, né, gente? Hoje eu estou usando aquele jogo americano meu De tricô de palha Tô usando essa louça Que eu uso mesmo aqui no dia a dia Da minha casa O faqueiro também normal Taças na mesa Eu coloquei só as de água E aqui ficou O nosso arroz cremoso Vou colocar ele no forno um pouquinho, pessoal Antes de servir Porque eu quis mostrar pra vocês, né? A mesa prontinha Então, pessoal A nossa sobremesa Vai ser essa Gelatina de limão É uma mousse Que a gente deixa ela mais consistente No formato de gelatina Pra ficar um pouco mais leve, né? Mas como não poderia faltar um toque Eu vou usar doce de leite E vou fazer umas pitanguinhas Só em alguns lugares E esse acessório, pessoal Eu super recomendo Qualquer dona de casa ter Não precisa ser de inox Igual esse meu Tem vários aí no mercado De plástico Que pra você que vai usar pouco Super quebra um galho E olha como que dá um charme Esse meu saco de confeitar aqui Ele é descartável Mas nesse kit de plástico Geralmente vem uma manga de confeitar De pano Napa, né? Então Vai durar bastante pra você aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Música 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 Música